E fala galera do Youtube Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E galera, seguinte, hoje eu vou pegar meu ozinhares de estoque Todo mundo vai precisar pegar o ozinhares de estoque, tá ligado? Porque não tem outra alternativa E olha só o carro que eu peguei É Benido ou é Benina? Não sei mano, fica na dúvida né? Se esse meu carro aqui é de Benino ou é de Benino Eita nóis, vamos lá então galera, olha isso Mano, olha que tornado Até babei aqui Olha que tornado Nossa, eu vou passar de first? Ali, bom, aí vai ser muito pro né mano? Passar de first Aí vai ser muito pro, segura filhão Olha isso daqui rapaziada Vem que vem, laicão, laicão a mil Nossa, o checkpoint tá dentro daquele túnel Túnel não, dentro de um De um De um redondo pessoal Olha aquilo Nossa, que épico, que épico É muito azar pra uma pessoa só né? Eu passo de first E não consigo fazer eu tirar o alvo E na boa galera, olha que épico Que é esse tornado Nossa, que épico Mesmo Sem palavras, tá ligado? Me lembro que uma vez eu fiz uma corrida semelhante dessas Só que foi de De BMX né? O glitchzinho do guidão Que por sinal É com umas rampas assim Meio Meio Insanas E sabe o que eu consegui passar de first antes? Eu não vou conseguir passar agora Sabe de nada inocente Sabe de nada inocente Não me atrapalha não, bundão Não me atrapalha não Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Segura, lipão Antes eu acabei indo muito rápido E não consegui encaixar ali Nossa, a mira tem que tá tipo Muito Muito Mostra pra gente conseguir encaixar dentro do bagulho Eita, cuzão Não, lipão, não, lipão Bum Bom, eu acabei caindo aqui Eu não sei se tem alguma alternativa É... De eu acabar entrando ali dentro do bagulho Parece que tem, sei lá, um warride Alguma coisa do tipo ali E pô galera, não tem como eu chegar ali Senhorinho, não tem, velho, como eu chegar ali Eu já tentei vir aqui no modo offline Uma vez pra eu fazer um funny moments pra vocês Olha essa outra maluco tentando chegar ali E véi Infelizmente Não tem como a gente chegar dentro daquele túnel ali A não ser, né Eita, cuzão A não ser Opa, opa Eu não sei se eu devia ter resistado não, hein Às vezes, sei lá É... Roubando Fica mais fácil Beleza O treme não compensa, lipão Nossa, vai ser muito Olha o checkpoint lá, ó Dentro daquele túnelzinho Maroto Aquele túnelzinho safado, mano Cê é louco Que sensacional Me fale aí, galera O que vocês acharam hoje Dessa race Firmeza Bom, teve uma pessoa que passou Que... Foi um sortudo Teve muita sorte Eu vi que teve gente É... Gente que tá acabando Sei lá Eles me tão roubando Sei lá o que tão fazendo Ó, tô em segundo, galera Ó Então só o Mark conseguiu passar Que teve a mira muito Cavala Esse aí teve a mira muito Mesmo Cavala Monstra Eu não tô conseguindo passar Ah, não adianta Eu preciso Fazer a sequência Não adianta tentar passar do lado E tal Pans Pans Lipão Mostra as habilidades Pra esse Brasil Lipão Mostra as habilidades Pra esse Brasil Vem, moço Venha comigo Venha comigo Ah, minha área tem que tá muito Cavala Viado Ah, não Eu vou cair Eu vou pegar o checkpoint Nossa senhora do céu Isso que é ter Nossa O estilingue Ó, galera Cheguei aqui, ó Pum Primeira cavalona Que eu tive, mano Cê é louco Eu fiz só pro Deus, irmão Só pro Deus, irmão Ok O terceiro colocado Completou Agora a corrida Então Vamos lá, galera Vamos lá fazer aqui um É um É um 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 All Ride Olha isso Que louco Que louco Tiozão Nossa Que foda Gostei muito Puta vida, hein Bicho Já vou resetar aqui E fazer de novo Ah, agora eu gostei, hein Pô Eu pensei que ia ser só, tipo A parte lá de cima e tal Só que não Nossa O tenso aqui é carro estoque, galera E carro estoque É Quando eu vejo, tipo Veículo estoque Eu já fico meio que assim Puta vida, bicho Seria que eu vou andar com um carro Que é pelado Ok Nice Encaixei aqui Ok Consegui passar ainda a galera Que tava tentando passar ali, ó Tem gente que também chegou ali Onde que eu tava E E não conseguiu passar de first Olha só o O pessoal ali, ó Os malucos estão tentando passar Mas não conseguem Eita, nós Aqui Aqui é um pouco tenso, hein, fi Gente, checkpoint aqui Nossa O que que eu tenho que fazer nesse Ah, é só sair daqui Ok É só pra sair, lipão Nice Nice car Ok Checkpoint já tá ali Já chegou aqui Invocado Galera E que corrida Monstra Incrível rampa No céu Espero que vocês gostem Vamos ó Descer aqui lá E campo Pela corridinha Pica, neguinho Eita, cuzão Esse carro aqui Será que é É Benido ou é Benida? Eu não sei Qual que é não, mano Eu não sei Se é Benido Se é Benida Muito louco Muito louco E vamos lá Não tem volta Ah não Não tem voltas não Não tem, né Como que a gente vai subir no céu No caso E a corrida é louca Será que a linha de chegada Vai ser maluca também? Um, dois, três E segura Filhão Ó Show de bola, Alex Gostei Mútil Mútil Essa corridinha Estava muito Guapa Então Espero também Que vocês Tenham gostado E hoje Dessa insanidade Sem limites Aqui no céu Firmeza? E quem jogou comigo Foi o O Delato O Lucas O G17 O Cauã O Lucas O Vinícius O Leandro O Dead O Mardy K Também O Tales O Stefano E quem assistiu Foi o Gustavo Tamo junto Eu poderia ter passado Mais fácil isso Mais fácil Não mais rápido Só que É um pouco de sorte A gente tem que levar em conta Quando a gente faz Essa rampinha E pum Cai naquele redondo É um pouquinho complicado Ok? Mas consegui me sair bem Até gostar do vídeo Então não se esqueçam De bimbar o likezinho Que é nóis Também favorita o vídeo E se inscreva aqui no canal Fechou? Um abraço no Dulipão Até o próximo vídeo E fui!